A CIDADE NO BRASIL Sou a baleia franca, eu tô na onda, eu tô no mar Minha bandeira é branca, eu sou do bem, você pode acreditar Sou a baleia franca, eu tô na onda, eu tô no mar Minha bandeira é branca, eu sou do bem, você pode acreditar Venho da Antártida a navegar Viagem longa em alto mar Aos meus filhotes, eu tenho muito a ensinar Aos meus filhotes, eu tenho muito a ensinar Formam um exército para nos matar Manchando de sangue, todo azul do mar Manchando de sangue, todo azul do mar Sou a baleia franca, eu tô na onda, eu tô no mar Minha bandeira é branca, eu sou do bem, você pode acreditar Sou a baleia franca, eu tô na onda, eu tô no mar Minha bandeira é branca, eu tô no mar Minha bandeira é branca, eu sou do bem, você pode acreditar Venho da Antártida a navegar Viagem longa em alto mar Em alto mar Aos meus filhotes, eu tenho muito a ensinar Aos meus filhotes, eu tenho muito a ensinar Noruega Noruega ou Islândia Ou lá na terra do sol Formam um exército Para nos matar Manchando de sangue, todo azul do mar Manchando de sangue, todo azul do mar Sou a baleia franca Eu sou do bem, você pode acreditar Sou a baleia franca, eu sou do bem, você pode acreditar Sou a baleia franca, eu sou do bem, você pode acreditar Sou a baleia franca, eu sou do bem, você pode acreditar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar O meu mergulho vou te ensinar E o meu rabo vou balançar O meu currículo vou te mostrar As nadadeiras lá no fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar O meu mergulho vou te ensinar E o meu rabo vou balançar O meu currículo vou te mostrar As nadadeiras lá no fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Então vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar Vamos fazer o que a baleia manda, todo mundo num trenzinho para o fundo do mar